Controles personalizados de Playstation 4 e Xbox com o melhor custo do mercado é na Stealth Controles. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Vamos lá rapaziada, primeiro gamezinho aqui, nesse modo, que me parece ser um tipo de corrida armada, cara, eu não sei, é arsenal se eu não me engano o nome do modo. É como se fosse o corrida armada do CS, assim, que você vai matando os inimigos e mudando de arma. Já tô vendo ali em cima ali que a próxima arma, pelo visto, é uma combate, né, a primeira arma parece ser a SCAR. Mano, pelo visto a tempestade aqui é bem menorzinha, cara, vamos ver o que que rola em cidade torta onde não tem build, cara, que bizarro, mano. Então, pelo visto, é só na bala mesmo. É, talvez aqui nos cantos, nos arredores aqui, dê pra buildar alguma coisa. Vamos, ou será que é essa partida em específico que não tem build, né? Aqui, pelo visto, mira prevalece, véi. Ah, já saí, já pegamos os dois pontos. Não, fuck. Mano! Beleza. Olha o que que eu tô na mão, 12 pesada. Ah, moleque, que saudade. Ó, véi, já levamos quatro, quatro não, quatro, liderando por dois. Tem, os caras que tá abaixo de mim tá com dois pontos, então. Meu Deus. Não! Não, por favor, não. Ah, fuck, eu sou muito ruim, véi. Ok, não, tamo bem, tamo na frente de todo mundo, eu acho. O cara que tá em segundo tá com dois pontos. Cara, eu acho que essa tempestade aqui foi a melhor que a gente pegou, velho. Tipo, pegamos, é, num lugar onde não tem build, cara. Aí não, não deixa uma putaria total. Meu Deus, cara, vamos passar, já me passaram, na verdade. Tão com o mesmo tanto de pontos. É, cara, a Digo, realmente, quem sair tá feito, velho. A Digo, até mesmo nos outros corredores da armada, é complicado. No CS, ela é chatinha de sair. Meu Deus, pula não, Pedri. Eu tenho um costume muito bobo de ficar pulando, cara. Eu tenho que parar com isso, mano. Não, não. Shit. Vamos lá, tamo primeiro de novo, com sete kills e alguém matou a gente com arco. Tá indo, cara, tamo em primeiro, mano. Primeira, primeira vez que eu tô jogando, juro pra vocês, velho. Acho que eu tô me saindo bem, tá ligado, pela primeira vez. Não sei, também a galera aqui não deve ser os melhores dos melhores, porque... Os melhores dos melhores estão no modo arena. Ok, mais uma kill. Hum, ah, ventiladorzinho aqui, o... Ventilador não, secador, perdão. Meu Deus, que negócio lixoso. Ah, socorro, tem alguém aqui comigo. Aqui. Ok, dei 35, mas morri. Era legal se, tipo, regenerasse a vida quando você finalizasse alguém, mano. Ia dar um pouco mais de vantagem, porque você já sai com uma arma que você não tá, tipo, reconhecendo. E ainda miado, velho. Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer pra esse cara? Não, ah, tá. Não, 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 não. Cadê, cadê, cadê? Eu não tô vendo. Ah, eu me matei. Será que eu volto uma arma? Espero que não. Cadê, cadê, cadê? Opa, essa doze aqui vai ser mais complicado de sair, hein? Aldivre! Ah! Nossa, tomei logo de dois cantos seguidos. Mano, tamo na frente por quatro, velho. Tá ótimo, mano. Vamos lá, vamos lá. Continuando aqui a pleizita. Ok, um cara se matou ali. Opa, a gente vai pegar esse aqui desprevenido. Vai, 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 vai. É. Ainda bem que eu não sou pro player, velho. Senão, ia todo mundo me zoar agora. Ainda bem que eu sou um player casual. Não tô em nenhum time. Não tenho julgamento de ninguém. Meu Deus, esse cara é pior que eu. Mano, é muito bizarro porque você tá muito acostumado com uma arma. Vocês viram, o cara errou o amigo dele parado ali, o inimigo dele, no caso, né? É muito estranho porque tu não espera, velho. Tu já vem com uma arma... Ah, o cara que eu matei me matou, velho. Tu já vem com uma arma muito diferente, velho. Igual eu tava com uma arma de três tiros seguidos. Aí você fica clicando naquele estilo e já muda de arma. E já vem uma arma completamente diferente, velho. O estilo de jogo. Tipo aqui, esse cara tá lascado, velho. Sacanagem. É, se eu fosse bom, ele tava lascado mesmo. É, mas aí você também apelou, né, amigão? E eu acho que a gente pegou aqui a melhor tempestade, que é só na mira mesmo que se garante. É, eu acho que eu peguei a pior tempestade, porque tem que se garantir na mira, né? Ah, meu Deus! Minhas balas não pegam! Ah, tá. Eu sou muito ruim de mira, velho. Eu não sei. Eu acho que é tipo noção de mira, tá ligado? Nem ia ser ruim de mira. Minha mira tava no inimigo, mas não tava dando dano. É, aqui eu fui ruim de mira mesmo. Tá suave. Vamos lá. Mano, a gente tá com muita vantagem. Preciso nem ficar preocupado, velho. Os caras aqui não tão conseguindo acompanhar o Pedroca, velho. Tamo com oito pontos na frente, velho. Tá bem de boa. Ui, carai! Foda que aqui eu não sou acostumado com esse canto, velho. Eu tento buildar toda hora. Vamos subir lá. Vamos subir lá que o PVP está em cena. Insano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Brota aí, parceiro. Tem como subir lá? É foda, velho. Odeio esse lugar, mano. Na moral. Talvez por aqui. É, mano. Eu tô perdendo o kill se eu ficar aqui por muito tempo, velho. Cara, eu preciso sair da tática, mano. Mano, como é que eu vou sair dessa arma, velho? Ali. Não. Aí, pronto. Agora sim. Pistolinha silenciada. GG. Bem melhor. Snipe teco teco. Vem. Ah, droga. Cada um deu uma, velho. Só que ele tava com 25 de vida. Cara, o cara tá com 5 de vida. Será que se matar na... Na picareta também conta, cara? Deve contar, né? Porque se contar, tá de boa, então. Beleza. Saí dessa arma lixo. Essa arma aqui é easy de sair. Eu acredito. A minha boa. No início eu critiquei pra caramba essa arma. Mas depois que eu aprendi a jogar com ela, velho. Você vê que o negócio é diferenciado. A minha é muito boa, velho. Tem um clipe do Tfui famoso. Até que ele... Opa, roubei logo. Um clipe famoso do Tfui. O que ele faz mesmo? Esqueci. Ah, tá. Ele mata um monte de gente com essa arma sem... Sem buildar, velho. Opa, a carzinha. A carzinha também é diferenciada, moleque. Matamos ali. 25 kills. 7 pontos atrás da gente. O cara aqui. Que tá atrás. E a safe continua a mesma coisa sempre. Ela não muda, aparentemente, né? Vamos lá. Mano, modo bem divertido, velho. Pra treinar a mira é muito bom. Pra treinar várias armas, não tem? Ah, eu sou ruim. Você tá doido? Cadê, cadê, cadê? Vem. Roubaram. Pra me ajudar. Beleza. Saí dessa arma ruim. Opa. Nossa, quase pegou, hein, amigão? Você deu sorte. Três balas. Vou ruxar assim mesmo. Beleza, deu certo. Essa arma é boa também. Ah, ferrou. Não. Olha o mole que eu dei. O cara tomou 70, velho. E parece que, tipo assim... Opa, eu ganhei a kill, moleque. Vambora. Por que eu ganhei a kill? WTF? Ah, ele morreu de queda. Pode crer. Vamos lá. O que eu ia falar? Oh, ganhei já. Easy, moleque. Vamos lá, velho. Olha lá. Inclusive o nick do cara é easy, pô. É, quando você... Quando você faz o que mesmo? Quanto mais kill você faz, pior vão ficando as armas, né? A penúltima ali é uma pistola branca, tá ligado? Então vai diminuindo sempre. Vocês já devem ter jogado aí. Vocês estão ligados como funciona. Mas, mano, muito da hora. Muito divertido esse modo aqui. Eu me amarrava de jogar isso aqui no BF4. Joguei bastante tempo de BF4. Ainda eu jogo, às vezes, no CS, mano. Direto, quando eu entro assim só pra brincar no CS, eu jogo esse modo aqui que tem lá, que é o Corrida Armada. E, mano, achei muito divertido esse modo aqui, velho. Se você gostou, já deixa aquele like aí pra me dar uma força. Se inscreva no canal pra mais vídeos como este aqui. Vou tentar trazer sempre esses modos diferenciados aqui. Eu gosto de jogar sempre quando tem o ouro maciço, cara. Eu gosto de jogar solo vs squad no ouro maciço. Eu tive a ideia de trazer aqui porque eu vi o Pugaboy jogando na live dele. Um modo desses assim também. Gente, era o modo que enche a shield lá, né? Que ele tava jogando solo vs squad. E eu fiquei interessado em jogar esses modos aqui também. Que eu acho bem da hora, mano. Essa semana aí eu vou ver se eu trago várias partidas de arena que eu sei que vocês estão curtindo. Pra quem se pergunta, eu tô aqui com 4.300 pontos. Quase 4.500, né? Que é a divisão 7. E, cara, é isso, velho. Se você gostou, deixa aquele like pra me dar uma força. Como eu disse, se inscreva no canal. Me apoia na loja do Fortnite. Meu código de apoiador tá aqui em cima. Ô, Pedro, apoia. Não tem mais muito o que falar. Obrigado por assistir e falou! Fortnite Security. A maior e melhor loja de Fortnite do Brasil. Confira todos os produtos na nossa loja. Link na descrição. Transcrição.